Bom, o nosso próximo tema por aqui é uma frase do técnico Renato Portaluppi, depois do jogo de ontem, da derrota para o Cruzeiro por 2x0, sobre vergonha na cara. Roda aí. Eu tenho vergonha na cara. Vamos saber se eu tenho vergonha na cara. Eles têm que saber o tamanho do Grêmio, aonde eles estão. Eles têm tudo. E isso eu falei na frente do presidente da diretoria hoje no vestiário para eles. Eles têm tudo. Não falta absolutamente nada. Agora, tem que ter a entrega dentro do campo. Tem que ter o troco. Eles precisam. E não são todos. Mas a realidade é essa. Muito bem. É forte a frase sobre ter vergonha na cara. E ele está falando de todo mundo no Grêmio. E o Renato identifica e é preciso dizer que o Renato tem vergonha na cara. O Renato tem mesmo. O Renato foi o único que nunca se absteve, fora aquele Grenal que ele perdeu, que ele não deu entrevista. Só não está botando nos jogadores aqui também? Claro que está. Só que é preciso o seguinte. Nessa hora é preciso o seguinte. Ah, tem alguns? Nós queremos saber quem? Nós queremos saber quem? Quem são os vagabundos? Porque jogador de futebol que ganha 500 mil reais e que não se dedica, qual é o nome disso? Ah, mas é forte, CECD? É vagabundo. É descomprometido. E começa pelo senhor Soteudo. Começa pelo senhor Soteudo que não pegou um avião que o Grêmio botou à disposição. Tem que cortar a cabeça desses caras, Renato. Isso aí é fazer acontecer. Não é ficar passando a mão, passando pano nesses caras. Quem é... Por exemplo, o Reinaldo... O Reinaldo é tema daqui a pouquinho. O Grêmio tomou um gol de cabeça... Vamos analisar o gol. Um choque! O Ramiro tem 1,50m de altura. 1,69m. E ele cabeceou em cima do meu lateral esquerdo, que nunca marcou ninguém. O Grêmio vai até quando com o Reinaldo? O que o Reinaldo ganhou na vida para estar ganhando 600 mil no Grêmio? Pelo amor de Deus! O Grêmio tem que cair... Precisa cair a ficha do Grêmio. E o Grêmio precisa, primeiro, liberar esses jogadores aí que não estão dando resultado. Que o Renato chamou de... Como é que é? Faltou vergonha na cara. Faltou vergonha. Tira esses caras, Renato. Tira esses caras. Faz alguma coisa. Presidente Alberto Guerra, acorda da anestesia, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Antônio Brum, se tu vai continuar, para, larga o computador. Deixa o FIFA para depois. Vai lá dentro e manda os caras correr, cara. Ó, tá aí a falha do Reinaldo no gol do Cruzeiro ontem. Pelo amor de Deus! Como seria o nosso próximo tema? Já vou adiantar, Munari. Explica pra gente. Porque a gente fala muito nessa... A gente já apontou aqui erros de marcação do Grêmio, né? Que eram questões coletivas do Renato. Esse gol aí, a gente olha, a marcação do Grêmio tá toda certa na área. Tá todo mundo do Cruzeiro bem marcado. E aí, olha só a marcação. Tem três jogadores do Cruzeiro. Não, tá todo mundo marcado. Tá brincando, né? O erro é individual. O erro é individual. O erro é individual. O Grêmio tomou um gol de cabeça. Então vamos de novo. Hoje tá difícil, né? Como é que não vai ficar difícil? Tá tudo marcadinho dentro da área. Como é que foi o resultado da jogada? Gol do cara de 1,65m. Tá, então vamos de novo. Tá, Munari. Amarelo pro CCD. Munari, termina a explicação. Vamos de novo, então. É injusto o amarelo. Ele me dá uma opinião dessas. E tu dá o amarelo pra mim. É que eu quero ouvir o Munari, o CCD. Não, mas como é que tu vai... Pra que eu ouvir uma opinião dessas? Ó, vai ser expulso. Munari, vai acabar o tempo, mas eu vou dar um tempo a mais. Vamos de novo, então. Vamos lá, vamos pro lance. A gente para no cruzamento, tá? Quando a bola vai ter o passe pra esquerda ali. Olha a área do Grêmio, como ela tá. Ó, agora vai ter o cruzamento, tá? Olha só. Todo mundo marcando. Olha só, tá todo mundo... O encaixe e marcação é totalmente certo. Coetivamente... Foi gol deles, Munari! Foi gol dos caras, Munari! Coetivamente, tá bem ajustado. Ou seja, o trabalho do Renato. Aí entra o erro individual. O Reinaldo compromete tudo. O Reinaldo perde de cabeça pra um jogador que tem 10 centímetros a menos que ele. E o meu goleiro, Munari. O Ramiro. E o meu goleiro. Mas sabe que eu acho que o goleiro foi surpreendido. Ele não esperava que o Ramiro fosse ganhar do Reinaldo essa bola. O goleiro foi surpreendido. Ele tá ali pra defender a bola. Não! Eu acho que ele faz no segundo gol. A bola veio no meu gol. Mas ela não pode... Cara, tá tudo ajustado a marcação. É um erro do Reinaldo que não tem explicação, cara. E o Reinaldo sente que o Reinaldo... E olha o Reinaldo não tá olhando pro Reinaldo. Voltar um pouquinho a imagem. O Reinaldo não olha pro Ramiro. Ele fica olhando o cruzamento. Olha o Reinaldo. Ele tá olhando o cruzamento. Ele não olha o Ramiro. O goleiro... Ele tá olhando a bola e o cruzamento. E o Reinaldo quando cai ele já sente que errou, né? Nesse lance ele tem que mapear a área e olhar onde é que tá o jogador que ele tá marcando. E ele não olha pro Ramiro em nenhum momento. Aí o Ramiro vem e cabeceia. O Reinaldo tá o tempo inteiro olhando pra bola, Babau. Eu consegui ouvir que o meu goleiro, ele foi surpreendido com uma bola que foi no gol. E o Reinaldo não olha o Ramiro. E aí o goleiro não chega. Mas eu acho que o Marquezinho sabe no segundo gol. E o segundo gol... O segundo gol é uma fábrica do Marquezinho. E o segundo gol... O Marquezinho tentou afastar com o olhar, né? É, o segundo gol eu acho que é mais fácil. Esse primeiro até que não, mas o segundo gol é fábrica. O Grêmio tem dois jogadores que fazem a marcação crocodilo. Dois jogadores. O goleiro do Grêmio marca também... Ele olha... Ele me lembra um goleiro que o Inter teve que era excepcional goleiro, mas que adorava um golpe de vista. O Fernandes, o Gato Fernandes. O Gato Fernandes. Tudo era golpe de vista. Só que o golpe de vista do Fernandes, elas iam pra fora. Os do Grêmio, elas vão pra dentro do gol. Vamos falar do nosso décimo assunto aqui no Segue o Fio. E a pergunta é, cadê o Soteudo? O Guerra falou ontem. O Renato, depois do jogo. Eles querem ouvir explicações do Soteudo. E eu quero ouvir explicações do Vaguinha, não. Do CCD. O Soteudo foi ter uma segunda, terça, quarta e quinta aqui. Que loucura, né? Felhadão. Vai jogar domingo. O Renato quer jogar domingo. O Renato diz que ele joga domingo, né? Ele vai ouvir o que ele tem pra explicar. E ele vai jogar domingo. O Grêmio tá perdido, né? O Grêmio tá perdido em cima da falta de comando, dessa coisa de mimar jogadores de futebol. E depois vai pra lá pra dizer que falta vergonha na cara. Corta as asas deles, Renato. Corta. Tá na hora de cortar. Tá na hora. Não dá pra repetir 2021 que no dia da decisão o meu jogador foi casar pela quarta vez no ano. Não dá. Corta a cabeça. Corta. Chega lá e diz assim, ô Soteudo, tá muito bom. Volta pra Santos. Ou volta pra lá, pra praia na Venezuela. Vai o jogador ex, que o Renan não sei quem é, o jogador ex, que não estão comprometidos, jogador ex, que não estão comprometidos, vão lá se mexer. Ontem aconteceu um fato. Eu aqui vou dar a fonte. Ontem os jornalistas identificados, dentre eles o Eduardo Picão, que estava lá. O Renato ontem chamou o Mike pra fazer a sexta substituição. Esqueceu que não dava mais. Teve que ser alertado pelo Alexandre Mendes. Ele fez quatro substituições no intervalo. Aí no início do segundo tempo ele fez a quinta. E ele chamou e começou a falar com o jogador pra fazer a sexta. O Renato não sabia que tinha feito cinco substituições e que não podia fazer a sexta. Então, imaginem o nível de baderna que está entre o Renato, o staff do Renato, a estrutura do departamento de futebol do Grêmio. O Grêmio foi fazer, Vaguinha, a sexta substituição ontem. Então, pelo amor de Deus, alguém tem que acordar. Vaguinha, a sexta substituição ontem.